A gente tibita? Tibita Toda a minha cala? Tibita Tibita? Aham Respira A gente gosta desse tibitar? Eu acho que gosta, né? Cadê minha? Não É... Fumê? Não Tibita quantas vezes por dia? É... Uma vez por dia Uma só? É que trabalhar? Não Uma gada, beleza? Uma banho Não Acordar? Não Isso vai ficar Vocês comam uma vez por dia só? A gente tibita fora da escola? A gente tibita fora da escola Mas tem gente que tibita na escola A velha Almoçar? Não, não é almoçar Morrer Escutar música? Não Fazer um ou dois Não Ah, meu tio Nossos pais tibitam Nossos pais tibitam Nossos pais tibitam Dá pra tibitar com alguém? Dá pra tibitar com alguém Iiiiii Iiiiii Beijo? Não Não Não, né Uma vez por dia Uma vez por dia Mas normalmente tibita sozinho com alguém? Pra você, uma vez por dia ou... Relativamente todo mundo Relativamente todo mundo tibita uma vez por dia Caramba Fala oi Não Eu acho que eu não te lido Fala bom dia Tanto faz, você pode tibitar sozinho Mas normalmente tibita sozinho ou com alguém? Tanto faz Você tibita sozinha ou com alguém? Eu geralmente tibito com alguém Iiiiiiii Espírito quinta série, gente Não, tibitamos iguais Iiiiiiii É Fala? Não Caramba A gente tem um Bom dia, boa tarde, boa noite Mas tibita em qual peluco do dia, tá? Nós tibitamos de noite Jantar Jantar